Olha pra mim, vê se você entende isso aqui, Jesus foi ungido não só pra pregar, não só pra curar, não só pra ressuscitar, mas pra poder chegar até a cruz. Olha pra mim, se Ele foi ungido pra chegar até a cruz, tu acha que Deus está dando essa unção pra você, pra tu chegar até onde? Deus não te unge pra ficar aqui, Deus te unge pra que a gente possa poder chegar até lá em cima. Oh glória, vou voar aqui. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim, essa unção não é pra você ficar aqui embaixo, essa unção é pra quando a trombeta soar, você e eu ir para o andar de cima. Oh glória, oh glória, prega a palavra mas você vai pro céu, expulsa o demônio mas é pra ir pro céu, faz a obra de Deus mas não é pra ficar na terra, é pra ir pro céu, prega o evangelho, prega o evangelho mas não é pra morar aqui, é pra ir pro céu. Oh glória, oh glória, oh glória, cadê você que vai abrir essa boca pra dar glória pra Jesus de nós, amém. Aleluia, 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 só meu retorno na frente, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, oh glória, oh glória, sabe o que fez Jesus chegar até a cruz? Obediência e a unção do Espírito Santo. Quando Ele morreu, sabe quem ressuscitou Ele ao terceiro dia? Romanos 8 e 12, 14, Romanos 8 e 11? Olha pra mim, o que fez Jesus ir para a cruz? O poder do Espírito Santo é a obediência. O que fez Ele ser morto? Não fazer só a vontade, mas a vontade do Pai. Agora, olha pra mim. Jesus pregou. Jesus curou, ressuscitou pessoas, mas não podia se auto-ressucitar. Foi o Espírito Santo que tirou Ele de lá. Eita glória. Vou voar aqui hoje. Você sabe como é que Jesus saiu de dentro do sepulcro? Sem nenhum arranhão. Oh glória. Oh glória. Sem nenhuma marca de sangue. A única marca que ficou foi a das mãos. Porque tinha que ter a prova cabal que é Ele mesmo. Alguém tinha que saber que é Ele mesmo. Sabe o que é que é isso? Sabe por que Ele levantou licença? Jesus que Jesus ressuscitou com a mesma marca. Porque quando alguém olhar para você e dizer, é. Só está aí por causa de alguém. Só está aí porque alguém ligou para colocar você aí. Você tem que mostrar. Algo que você pede para Deus para tirar E Deus vai dizer, não vou tirar Vai permanecer com você Porque isso é a marca É a marca da obediência É a marca Que você não chegou onde está A toa Olha para o trovão Antes dele ressuscitar Bateram nele Cuspiram nele Feriram ele E depois que ele ressuscitou Quem bateu? Quem mais feriu? Porque Deus está dizendo Vou deixar Satanás ferir o cordeiro Agora eu quero ver ele ferir Quem ressuscitou Que é o leão Oh glória Não, você não pegou Por isso não deu glória Eita glória Sabe aonde o grandão da Galiléia Vai pisar na cabeça do cão? Quando Jesus no capítulo 20 do Apocalipse Estiver sentado no trono No dia do juízo final Vai vir tranca rua Vai vir Zé Pilindra Vai vir Bombagira Vai vir Principado Pontestade Hoje se espirituais da maldade Daqui a pouco vai ter que vir Diante do trono branco De joelho dobrado Vai vir Lúcifer Oh glória E Jesus vai dizer Grita pra todo mundo Quem eu sou Anuncia pra todo mundo Quem eu sou Tu és o Senhor Para a glória E a honra De Deus o Pai Aplausos 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 Obrigado.